Tá filmando ou tá tirando foto? Tá filmando Tieta Tieta do Agredis Isso aqui o Cleverton fazendo um clipe para seu filme Novo filme Tieta Uiii Se enrosca no pau Se enrosca no cauta Uuuu Afi Maria Essa bichona Vai rolando Vai rolando Vamos fazer o filminho Vai bicha Vem de lado agora bicha Uuuu Na areia, na areia Rola na areia, rola na areia Milanesa Milanesa Tu vai pra onde caralho? Eu cansei de correr pô Oi? Vai pro pau aí, se enrosca no pau Tá dica